Você tá aí com várias dúvidas sobre qual o melhor tênis pra corrida? Então se liga aí que esse vídeo é pra você! E aí, tudo bem? Aqui é o André Ascar do Corrida Perfeita. E aqui eu tô pra inaugurar um novo quadro no nosso canal, no Corrida Perfeita, que é justamente Você Pergunta, o André Responde. Esporodicamente, a gente vai solicitar a vocês, a galera que assina, que tá junto com a gente, seguindo a gente, a gente vai falar sobre um tema e vamos mandar... E aí, qual a dúvida sobre esse tema? Manda as perguntas pra gente. A gente vai selecionar as melhores perguntas, assina a dúvida geral da galera, pra depois eu ir respondendo ponto a ponto, pra ajudar a esclarecer esses pontos com vocês. Nesse primeiro vídeo, a gente vai falar sobre a escolha do tênis. Cara, foram muitas perguntas e realmente, por serem várias perguntas, a gente resolveu dividir em duas versões. Essa vai ser a primeira e a segunda versão a gente vai lançar depois. Se a gente já tiver lançado, dá uma olhadinha na descrição do vídeo, que vai estar lá o link. E pra não perder nenhum novo vídeo no nosso canal, se inscreve, vai lá, clica aqui no botão e no sino, pra você ficar por dentro de todas as dicas sobre uma corrida mais eficiente, menos lesiva. Vamos lá? E se você é aluno do Corrida Perfeita, já é assinante da nossa metodologia, lembre-se que o melhor caminho pra você perguntar, pra você ser esclarecido sobre suas dúvidas, é lá dentro da metodologia, ok? Lá tem um linkzinho pra você já falar diretamente com a gente, pra você não ficar perdido em meios redes sociais. Você tem esse privilégio. Deixa de blá blá blá, vamos direto agora pra falar sobre a escolha do tênis. Um ponto básico sobre a escolha do tênis é que ele seja confortável, ok? Ele tá ali pra proteger o seu pé. O tênis não é a solução de nenhum problema. A solução é sempre o seu corpo. Agora vamos pras perguntas. Primeira perguntinha aqui, pra quem está saindo do zero e iniciando na corrida, Como escolher um bom tênis? O que é preciso saber? Obrigada. Bom, Alê, o grande ponto é, ele tem que estar confortável no seu pé. Você tá iniciando na corrida, então o seu pé não tem nem aqueles calos, ele não tá calejado pra suportar fricção, nada do seu pé, tudo mais que o tênis tende a ficar roçando. Como que a gente pode também diminuir essa questão desse atrito? É escolhendo uma boa meia, uma meia fina, tá bom? Que ela diminua esse atrito, então vai te ajudar com o tênis. Porque tudo que a gente tá buscando, agora e depois, é conforto pros seus pés. A próxima pergunta é do Eli. Consigo comprar um bom tênis com até 300 reais? Bom, Eli, te falar uma parada. Eu só compro tênis abaixo de 300 reais. Eu não gasto mais de 300 reais com tênis. Eu botei isso como meta pra minha vida. Minha meta pra vida é complicado, é pesado. Mas, cara, um tênis, um bom tênis, você consegue encontrar um bom tênis de 280, tem várias promoções, você não precisa comprar necessariamente o lançamento, que é todo ano, os caras tão lançando um novo tênis, é novo tênis. E outra, encontrou um tênis que fique perfeito no seu pé, confortável, gostoso, cara, repete, compra dois dele, três dele, e deixa lá guardadinho, porque, em teoria, o seu pé não vai mudar mais, né? Depois que a gente já tá em fase adulta, tudo mais, o pé vai ser aquele mesmo pra sempre. Então, tá com um tênis bom, confortável, guarda, armazena e fica com ele. E a tendência é, quanto mais antigo for o seu modelo, mais barato ele fica, né? Ou então, o grande problema é quando ele sai de linha e você não encontra mais em lugar nenhum, né? Mas, vale a pena. Dá um pulinho nas outlets, vê os tênis que estão saindo de linha, que são bons tênis, mas que são modelos ultrapassados, e por isso ficam mais baratos. Janine Rangel. Então, em caso afirmativo, seria necessária a compra do tênis em relação à pisada? Vamos lá, Janine. É interessante, sim, você saber se sua pisada é pronada, supinada, se é neutra. Tudo isso pra você ver o que você tem que fazer em relação ao fortalecimento do seu corpo, a questão da técnica, a postura de sua corrida. Não necessariamente ao tênis que você tem que comprar. Porque o tênis, esse suporte, por exemplo, do pronado e tudo mais, se você cai mais com a ponta do pé, esse suporte no arco plantar ali não vai fazer muito efeito, não faz diferença pra você. Entende? Então, se o tênis tem um suporte maior de um lado, de outro, se ele estabiliza o seu pé, isso não vai fazer tanta diferença na sua vida. O que vai fazer muita diferença na sua vida é você. Por exemplo, se você tem um arco, um tombamento do arco plantar, se você tem pouca estabilização no seu tornozelo, você fortalecer o seu pé justamente pra ajustar isso, pra que você não precise de uma muleta, entende? Pra apoiar o seu pé. O seu pé não tem que fazer força, o seu pé tem que fazer força. Só que você tem que fortalecer o seu pé, você tem que fortalecer a musculatura estabilizadora do seu pé, você tem que fortalecer os flexores, os extensores dos dedos. Você tem que fortalecer esse conjunto. E não simplesmente trocar por um tênis opinado, pronado, neutro, alguma coisa nesse sentido. Muitos estudos falam que o melhor tênis é o neutro confortável. Onde você depois vai lá e ajusta o seu fortalecimento pra isso. Beleza? Cleiton Catarino. Existe um melhor tipo de tênis para longas distâncias? Cleiton, essa é uma pergunta bem bacana pra gente pensar profundamente, não só pelo esse fato de, ah, fortalecimento do corpo e tudo mais, né? De fortalecer o pé. Bom, o que a gente tem que entender quanto a longas distâncias? Longas distâncias vai ficar mais tempo no suporte do seu pé e tudo mais. A gente tem que lembrar um conceito básico da absorção do impacto em si. O impacto, ele vai acontecer duas coisas com o seu corpo. Três, na verdade, né? Ou os corpos, eles vão... Quando se encontram os dois corpos, ou ele deforma, pum, ou então ele desloca, né? Ou então um deforma, um desloca, ou então acontece isso. Ou ele deforma, ele desloca. Beleza? Assim ocorre a absorção do impacto. Essa energia que vai fluindo. Beleza? Beleza. A cada passo que a gente dá, a gente gera um impacto no chão. Beleza? Você gerou esse impacto no chão. Beleza? Seu corpo vai deformar ou vai deslocar. Aí, dependendo da maneira como você aplica essa força, deslocamento da força, ou ver toda a força, essa força de reação do solo pode te frear ou então até mesmo te levar pra frente. Aí, dependendo da maneira, da técnica que você faz, que você aplica, ou você vai utilizar o seu tendão, o seu músculo, pra deformar e depois justamente absorver o impacto e depois te jogar pra frente. Ou então você pode usar o osso. O osso é mais difícil de deformar. Então, você precisa de alguma coisa pra absorver esse impacto, essa energia. Beleza? Beleza. O indicado é que a gente faça isso com os músculos e tendões. Só que se eu não tiver condicionamento físico para isso, para absorver o impacto com os músculos e tendões, ele vai cansar. Eu acabo que vou trabalhar menos meus músculos e tendões e protejo menos o meu corpo quanto a essa questão da absorção do impacto. Aí é que entra a ideia inicial dos tênis com muito amortecimento. Que? Eles são mais altos. Tem um drop mais alto e tudo mais. Absorvem melhor. Por quê? Porque ele vai deformar mais a cada impacto. Ele deforma e volta, deforma e volta. E nessa deformação do tênis, ele tende a ter uma maior absorção do impacto. Quando ele deforma esse primeiro impacto ali no começo. Beleza? Então, para longas distâncias, a ideia geral é, como não vou ter força suficiente para suportar, não tenho condicionamento físico suficiente para suportar essa longa distância, eu preciso de algo que minimize os efeitos desse impacto. Aí vai lá e se escolhe um tênis um pouco mais alto para minimizar isso. Só que para você absorver o impacto, para você, longas distâncias, o ideal que você faz é o quê? Melhorar o condicionamento do seu corpo. Melhorar o fortalecimento do seu corpo. Onde que, até descalço, você poderá fazer longas distâncias. Só que se você não tem a força necessária, se você não tem o condicionamento necessário para isso, você vai precisar de um tênis, de alguma coisa com maior amortecimento, para prejudicar menos suas articulações. Beleza? Entendeu mais ou menos a ideia de qual é? Bora, vamos para a próxima pergunta. Wagner Rondam. Tive o joelho operado há um ano e meio. Fiz cirurgia do ligamento cruzado anterior e menisco medial. Tenho a pisada pronada e geralmente uso nimbus para minhas corridas. Cara, você tem a pisada pronada e geralmente uso nimbus, que é um tênis supinado? Porém, eu ouvi falar de alguns tênis de melhor performance. O que indicarias para uma melhor performance e proteção da articulação, visto que costumam correr distâncias acima de 10 km? Vamos voltar nesse ponto final. O que indicarias para uma melhor performance e proteção da articulação, visto que costumam correr distâncias acima de 10 km? O que eu indico é você ajustar a sua técnica, fortalecer o seu corpo e ter consciência sobre o seu movimento. Isso vai melhorar a sua performance e vai prevenir, vai ajudar a não se machucar. Beleza? E você tem uma melhor performance. Agora, quanto a tênis, cara, o tênis não é a solução da sua vida. Beleza? Por exemplo, você está usando agora um tênis que é supinado, dito supinado, onde ele tem um apoio maior para o lado direito, né? Digamos assim, aqui é o pé direito. Você tem um apoio maior para a saída aqui, sendo que você tem uma pesada para o nada. Onde que o pé entra para cá. Então, você está com um tênis que está forçando ainda mais as entradas do seu pé para cá. Beleza? Isso vai maltratar você, a sua vida? Eu não sei. Eu não sei como é que você está fazendo isso. Como é que você está lidando com isso. Às vezes pode estar prejudicando mais para a sua pesada. Mas se você tiver um fortalecimento adequado, você pode usar até o nimbo, você pode usar um super supinado, você pode usar tênis nenhum. Que você vai conseguir ter uma boa performance. Esse é o grande ponto. Você fez a cirurgia no joelho. Isso não é limitante de nada. É só você fortalecer bem a sua musculatura para conseguir trabalhar na absorção desse impacto, para conseguir sustentar bem o peso do seu corpo, ok? E o ajuste da técnica para você conseguir tornar mais eficiente o seu movimento. Existe uma coisa que é o torque rotacional do seu corpo. Quando o seu corpo está aqui nessa posição e o seu pé entra à frente dele, o peso, a carga do seu corpo passando por cima desse ponto de apoio no chão é muito maior do que se esse peso estiver atrás. Se você só apoiar e o peso já passou. O suporte do seu peso, por que eu estou falando sobre isso? Porque quem suporta o peso ali, um dos que suportam o peso, essa carga, é o seu joelho. Você colocando o seu corpo mais à frente, você está diminuindo a carga do seu joelho. A questão de trabalhar com a gravidade. Você está diminuindo a carga do joelho e não é o tênis que está fazendo isso. É o posicionamento do seu corpo. Por isso que eu digo que o posicionamento do corpo, a técnica, a questão do fortalecimento do seu corpo para você conseguir ficar na posição correta é muito mais interessante do que você achar que um tênis vai ajudar a sua vida. Beleza? Tênis confortável, que fique bem no seu pé, que não te atrapalhe e ajuste o seu movimento. Vamos, então, para a última pergunta dessa nossa primeira versão. Sei lá, como é que eu posso chamar isso? É a do Luiz Hague. Acho que é assim, né, Luiz? Se não for, me perdoe. Existe tênis apropriado para quem pisa primeiro no solo com o calcanhar? Bom, Luiz, eu vou te falar que são quase todos, né, são os apropriados para quem pisa com o calcanhar. Porque é justamente pisando com o calcanhar que a indústria do tênis, né, ou então que a gente percebe que há necessidade de utilizar o tênis, né? Porque se você não pisa com o calcanhar, você consegue absorver o impacto muito melhor com o seu corpo. Você consegue correr até descalço, sabia, cara? Se você não corre com o calcanhar, então acaba que esses tênis que tem um drop alto, o drop seria a questão da quedinha, né, do calcanhar até a ponta do pé. Então, essa altura do calcanhar, essa diferença da parte da frente para a parte de trás, é chamada de drop. Aí tem drop de 4, de 4 milímetros, 5, 5 milímetros, 6, depende, tá? E normalmente, quanto maior for esse drop, o drop seria só a diferença aqui, tá? Mas isso indica que você tem o maior, digamos, espuma, os sistemas amortecimentos de cada tênis, ok? Mas não se liga só no drop também. Existem outros tênis que são os maximalistas, né? Que aí ele pode ter um drop zero, só que tem um borrachão. Ou seja, ele não tem queda de um para o outro, mas ele tem o borrachão. O negócio do drop é que você fica assim com o pé dentro do tênis um pouquinho mais elevado. E quando você está correndo, ele já tende a você ter uma absorção do impacto com o calcanhar maior aqui. Só que, cara, na boa, esquece isso de calcanhar, tá? Dá uma olhadinha nesse link que eu falo sobre isso, essa questão da entrada do pé. Então, pessoal, espero ter conseguido lucidar mais algumas dúvidas nessa nossa primeira versão de Você Pergunta e o André Responde, tá? Mas aqui eu gostaria de reforçar justamente que a solução está no seu corpo, ok? Não num tênis em si. Tente procurar o tênis para proteger o seu pé de um chão sujo de caco de vidro, de brará, brará E lhe dar conforto. Porque o que vai melhorar a sua performance? O que vai lhe prevenir de lesões, qualquer coisa do tipo, É justamente você preparar o seu corpo e não comprando um novo tênis. Beleza? Esse é o ponto ideal. Que a parada é contigo. É você que tem que corrigir. Não é você esperar o mercado lançar um novo tênis para salvar a sua vida. Beleza? Esse é o grande ponto. E para saber como melhorar a sua corrida, Lá no Corrida Perfeita você tem um passo a passo de como fazer isso, De como fortalecer, de como criar consciência sobre o seu movimento, ok? Clica e confere. Dá uma olhadinha. Experimenta esse material. Então, pessoal, muito obrigado. Muito obrigado pela paciência, pela audiência. Espero ter esclarecido algumas dúvidas de vocês, dúvidas de muitos. Lembrando que dentro do material, do conteúdo aqui da nossa página, Tem várias outras coisas falando sobre o Corrida Perfeita. Daqui a pouco a gente vai soltar um novo link falando, Respondendo outras perguntas sobre a escolha do tênis, tá? É porque não deu realmente para ficar tudo nessa. A gente vai tentar separar para ficar mais bacana. Se ainda não saiu, calma, daqui a pouco sai. Se já saiu, já está o linkzinho aqui na descrição do vídeo. E vamos nessa, rumo à Corrida Perfeita. Um grande abraço e bons treinos. E vamos nessa, rumo à Corrida Perfeita.